Amados, vamos pegar nossas bíblias neste momento, vamos abrir, vamos abri-la em Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros três versículos, versículos 1, 2 e 3. Diz assim o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Muito bem. Queridos, nós estamos já entrando na reta final desta epístola. Faltam apenas dois capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 13. E eu tenho certeza que Deus nos tem acrescentado muito ao nosso entendimento acerca da salvação de Deus para nossas vidas. Uma salvação que, realizada por Cristo, e em Cristo, nos é plena, uma salvação completa, uma salvação que não somente nos livra da penalidade eterna, mas que, sobretudo, nos salva, em nossa alma, nos salva do mundo, do pecado, e de todas as mazelas provenientes da queda do homem. Quando se fala sobre salvação, infelizmente nós vivemos um grave problema de ordem teológica, de ordem do entendimento. Isso porque, desde a era das trevas, que é a era do catolicismo romano, quando a igreja se desviou dos fundamentos da verdade, abandonou a sã doutrina, abandonou a ministração da fé e da verdade, para adotar os seus muitos dogmas, como até hoje se compreende. E depois veio a reforma protestante, que, com a intenção de resgatar o que havia sido perdido, resgatou algumas verdades, outras não resgataram, mas, a despeito de terem resgatado alguma coisa, caíram no erro da teologização da verdade, ou seja, de cultivar meros conceitos doutrinários, que são tidos por ortodoxos, por corretos, mas que se encontram apenas no papel. Ou seja, não foi trabalhada a ideia de que a igreja precisa alimentar-se da verdade. A verdade é algo que se infunde no coração, a verdade deve ser trabalhada na mente, na consciência, no coração, nas vontades, nas emoções do homem, para que o homem, de fato, de verdade, seja alvo da salvação. Ou seja, é verdade que os conceitos teológicos, eles são necessários para um primeiro momento. Ou seja, devemos nós ser educados naquilo que a verdade é. Isso só é possível por meio, ou melhor, é possível primeiramente por meio do conhecimento. Quando não se conhece a verdade do ponto de vista conceitual, fica difícil que a pessoa experimente esta verdade. Não que seja impossível, né? Deverá ser uma pessoa muito sensível na sua alma, ter uma espiritualidade muito aguda, muito perspicaz, para poder assimilar a verdade diretamente do espírito. Mas quando isso não é possível, em razão da nossa própria cultura, formação, então, os conceitos teológicos são necessários para nos introduzir no pensamento, no entendimento da verdade. Porém, isso deve ser visto como apenas um degrau, ou o primeiro degrau de nossa ascensão espiritual. Segue-se ao entendimento, a compreensão da verdade, a absorção da verdade. Quando nós tomamos para nós essa verdade, e essa verdade, então, uma vez recebida, uma vez acolhida na alma, como diz Tiago na sua epístola, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Como diz Pedro, também na sua primeira epístola, a nossa fé, uma vez provada pelo fogo, ou seja, o provar a fé, como o ouro passa pelo fogo, significa uma experiência de vida, em relação à verdade em que se crê. Então, uma vez provada essa fé e aprovada, então, nós alcançamos o fim da nossa salvação, ou seja, a salvação da nossa alma. Então, essa epístola aos hebreus, ela não se detém, simplesmente, em apresentar os conceitos verdadeiros acerca da fé. Como nós, no princípio dessa carta, nós vimos como que o apóstolo foi trabalhando a ideia de nova aliança, de antiga aliança, a ideia do superior tabernáculo em relação ao tabernáculo feito por mãos humanas. Essa epístola vai nos levando, quando vai chegando no seu fim, sobretudo, no capítulo 11, ou capítulo 9, 10 e 11, sobretudo, agora também no capítulo 12, vai nos levando a uma clara compreensão da nossa necessidade de experiência. necessidade de recebermos para dentro de nós essa palavra e que ela gere os seus frutos. E somente assim é que nós chegaremos àquilo que no Apocalipse capítulo 2 e 3 fala sobre os santos vencedores. Os santos vencedores. O que é um cristão ou o que é alguém que é colocado nessa categoria de santos vencedores, conforme Apocalipse capítulos 2 e 3, se não aquele que experimentou a verdade no seu íntimo, no seu coração. E esses dias, essa semana mesmo, eu estive pensando acerca do cristão vencedor. E isso em relação à nossa própria experiência de ministério, porque desde o início desse ministério nós insistimos muito na questão do cristão vencedor e que hoje, inclusive, eu prefiro falar os santos vencedores. A palavra cristão é muito restritiva do ponto de vista do cristianismo histórico. Então, acaba reduzindo, no nosso entendimento, a possibilidade de um vencedor. Então, pensando eu sobre isso, inclusive hoje eu fui abordado por uma irmã que estava aqui na aula de inglês e ela me teceu um comentário interessante. Interessante. Ela comentou o seguinte, falou, pastor, eu pude perceber em uma determinada experiência o quanto que você está, ela usou uma palavra assim, um pouco menos teologizada, você está lascado mesmo, viu? Você percebeu isso agora? Mas foi agora que você percebeu? Há tanto tempo, nessa situação, e ela falou assim, não, eu tenho percebido que você muitas vezes está falando ao vento. Mas qual a razão da colocação? Ela falou, não, é porque às vezes a gente ouve tanto, ouve tanto, ouve tanto, mas na hora de nós termos uma reação positiva, a gente vê que falta reação. Falta reação. Lógico que o falar dessa irmã é restrito à sua pequena observação, até porque não se pode falar de maneira particular de nenhum de nós, mas eu fiquei pensando, no momento em que alguém falou para cá, o quanto que isso tem de verdade na observação da irmã? Será que nós não estamos meramente sendo cevados? Estamos engordando a nossa mente com bons preceitos, com bons conceitos? Ou quanto que nós temos apreendido para dentro de nós? Ou pelo menos sentido a necessidade de uma recepção da palavra mais profunda na vida individual. Por outro lado, eu verifico que há sim crescimento espiritual. Há sim. Não podemos duvidar de que Deus tem trabalhado no nosso coração. Lógico que esse trabalhar no coletivo é difícil você aferir, mas de modo individual é possível que cada um perceba o quanto que a palavra de alguma maneira tem surtido efeito em nossas vidas. Talvez em alguns ainda apenas o espanto, porque a palavra começa a nos fazer efeito quando nós primeiramente nos espantamos diante dela. Porque a falta de espanto diante da vida, a falta de espanto diante de nós mesmos, diante da palavra que nós recebemos, já sinaliza que nós estamos num estado de cegueira profunda. ou seja, uma cegueira espiritual que não nos permite ao menos ver a nossa real condição. Então, quando nós nos espantamos, já significa que já estamos vendo alguma coisa e esse pouco que podemos ver já nos aponta em um caminho, um começo de uma vida de assimilação da palavra de Deus. conforme está em João capítulo 9, sei quantos irmãos já pararam para observar, capítulo 9 de João nos fala sobre a cura do cego de nascença, ainda que todo o seu conteúdo visa a nos falar sobre aqueles que são cegos, mas não cegos fisicamente, mas a cegueira espiritual, aquela que não nos permite ver a Deus, ver o outro, ver a si mesmo, ver a condição do mundo, ver a nossa condição, inclusive o próprio Cristo vai dizer nesse capítulo de João que os maiores cegos eram aqueles que vendo não podiam ver e conforme diz o padre Antônio Vieira disse que aqueles que lá no capítulo 9 de João veem e não veem, eles veem porque eles veem a escritura, eles interpretavam as escrituras, mas não conseguiam vê-las cumpridas na pessoa e na obra de Cristo diante do maior milagre que é a cura dos olhos a um cego de nascença conforme foi profetizado por Isaías. Isaías disse que quando o Messias viesse ele abriria os olhos dos cegos. Então, recuperar a visão a um cego talvez seja relativamente possível ou fácil porque é uma visão que foi recuperada. Agora, trazer vista a um cego que nunca antes havia visto é gerar visão é criar uma nova visão o que seria um papel criador que assinalaria a vinda a chegada do Messias ao mundo. Então, é preciso que nós constantemente sejamos advertidos. Então, ainda que essa fala da nossa irmã seja um pouco geral, genérica, mas é bom que cada um de nós cada um em particular pense acerca de si e eu pensando acerca de mim mesmo você pensando acerca de você mesmo pensando e orando a Deus Senhor o quanto que essa palavra tem aberto os meus olhos e nós sabemos o quanto que ela faz efeito na medida ou na proporção em que nós reagimos a essa palavra ou seja se não há reação é um sinal de que essa palavra não alcançou o coração porque a reação em obras em atos é o fruto de uma fé viva plantada no coração e falando sobre os cristãos vencedores eu pensando acerca disso infelizmente há alguns problemas com respeito a esse tema tão essencial uma vez que os cristãos vencedores conforme o Apocalipse capítulo 2 e 3 diz respeito daqueles que ao longo de toda a sua experiência humana na terra seja em qual for a época na época do patriarcal na época da lei ou na época de Cristo ou da era da graça que nós vivemos não importando a época o vencedor é aquele que pelo fracasso coletivo da humanidade em Adão pelo fracasso coletivo da humanidade pós diluviana em Noé pelo fracasso coletivo da nação de Israel e pelo fracasso coletivo por que não dizer da igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo da sua história que fracassou também em manifestar o reino de Deus sobre a terra e falhou também na sua missão de ao manifestar o reino de Deus na terra atrair a todas as pessoas do mundo para esse reino de Deus houve um fracasso generalizado se você olhar a bíblia do ponto de vista das suas divisões tomando a linha em Adão Deus cria Adão e fala que ele deveria governar sobre toda a terra não é isso? vem o fracasso com a queda ou seja Adão se torna alguém agora escravo de uma lei interior de uma consciência caída que é a lei do pecado e da morte vem o dilúvio encerra uma etapa e tudo se começa novamente com Noé e Deus refaz a mesma aliança com Noé dizendo que ele deveria governar sobre toda a terra em Gênesis capítulo 9 e nós vemos que a geração pós-diluviana fracassa ali na grande rebelião da torre de Babel da cidade e da torre de Babel houve um fracasso generalizado Deus então chama Abraão sai da tua terra eu farei de vocês uma grande nação mas não a nação para ser exclusiva sobre a terra uma nação que pudesse ser dizer não somente exclusiva mas exclusivista para dizer que tem um Deus exclusivo que zela dela e que todos os demais estão condenados não mas foram chamados em Abraão uma nação que nasceria de Abraão para trazer o reino de Deus à terra manifestar esse reino e serem eles uma nação de sacerdotes para levar esse reino ao mundo e introduzir as pessoas nesse reino de Deus mas sabemos pela própria história do antigo testamento que a nação de Israel também fracassou vem Cristo e então ele próprio diz no evangelho de Mateus que então o reino seria dado a um outro povo veja quantas vezes o senhor vai insistindo na questão do reino de trazer o reino por meio de homens é certo que o reino veio e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo é o único momento da história em que nós vemos de maneira clara e declarada o reino de Deus manifestado sobre inclusive os homens na pessoa de Cristo ele próprio vai declarar em Mateus capítulo 12 que o reino de Deus vem sobre os homens quando por meio dele o Espírito Santo fazia todas as curas as libertações enfim mas passado para a igreja a igreja então na sua história ela fracassa e o fracasso é claro está lá registrado claramente em Apocalipse capítulo 2 e 3 e ao longo da nossa experiência que olhamos para o mundo e vemos hoje um mundo cristianizado um mundo totalmente preocupado simplesmente com a mera aparência religiosa que leva sim o nome de Cristo mas que não não leva ou não traz consigo as obras de Cristo não traz consigo a mente de Cristo o coração de Cristo o propósito de Cristo então diante de todos esses fracassos é por isso que o Apocalipse vai trazer o conceito e é lá que se traz de maneira declarada o conceito de um vencedor ao final de cada uma das cartas está lá ao vencedor dar-lhe isso ao vencedor dar-lhe aquilo do outro então em cada carta ele vai dizendo acerca do vencedor capítulo 12 de Apocalipse nós veremos então que esses vencedores eles saem eles partem de todas as eras da terra da história não somente da igreja mas desde a era patriarcal até era da igreja então o vencedor é aquela pessoa que compreendeu interessante que na parábola do do semeador em Mateus capítulo 13 Jesus fala sobre uma questão tão simples a figura de um semeador que lança semente em vários tipos de solos mas a profundidade dessa figura como Cristo a olhar para uma situação banal aos nossos olhos mas ele consegue trazer daquela circunstância a visão de como que a verdade ela é operada no coração das pessoas ele vê em cada tipo de solo um tipo de coração o coração é o meio pelo qual nós apreendemos a palavra de Deus o coração é onde a semente é lançada e aquela semente é a semente do reino ou seja o propósito da semente ali quando sai das mãos do semeador é gerar o reino dentro do homem não no sentido de trazer um reino de fora para dentro absolutamente mas é com o sentido de que a palavra ao iluminar o coração do homem e essa iluminação for suficiente e estiver totalmente livre para clarear e para iluminar todos os recantos da alma da mente do coração levar aquele coração a compreender a palavra e a palavra chave na parábola do semeador é compreender Jesus vai dizer que uma semente caiu num solo que ele diz a beira do caminho pense comigo sobre isso o que é um coração que é representado por uma estrada qual é a característica desse coração se não o coração que é uma terra batida pelo tráfego de animais de pessoas dos meios de transporte passando e aquela terra vai ficando socada batida endurecida e a semente portanto fica ali na superfície de um coração é certo que essa pessoa que tem tal coração por essa estrada aqui simbolizada pode eventualmente se declarar um cristão como naquele tempo poderia ser o coração de um sacerdote de um ancião de um mestre da lei de um doutor da lei de um religioso mas aquele coração ele está impedido de que? de compreender a compreensão ela vai ser gerada pela semente que ela ganha profundidade no solo mas não basta adentrar o solo alguma coisa uma vez que é possível que haja um outro tipo de coração que tenha pedras abaixo da superfície que também vai impedir que essa sementinha ao germinar lance raízes profundas então pessoas com esse tipo de coração também podem se declarar pessoas religiosas ou pode quem sabe ser detentora de um manual teológico das verdades mais ortodoxas ou também tem um outro tipo de coração que está cheio de espinhos jesus disse que os espinhos são o cuidado com esta vida com as coisas do mundo e a preocupação a fascinação pelas riquezas o que impede que aquela plantinha aquela semente que germinou cresça a bíblia diz que sufoca a palavra e até aqui uso de muitas metáforas de muitas figuras mas quando chega naquele coração de quem é dito ser uma boa terra jesus interpreta da seguinte maneira na maior simplicidade este coração representado pela boa terra fala daquele coração que compreendeu e portanto a compreensão não está para um mero entendimento intelectual dos fatos a compreensão está para o coração está porque o termo compreender significa entender conjuntamente ou seja não é apenas uma assimilação unilateral mental de um conceito que eu leio num livro seja a bíblia ou qualquer outro livro mas é haver uma harmonização do meu entendimento do meu coração com aquilo com quem eu com aquilo que está exposto aos meus olhos aquela palavra e o meu entendimento se casam se conjugam compreender significa ter ciência com é quando nós passamos a ter a experiência relacional com a verdade então imagine só como é interessante isso inclusive poucos conseguem perceber nessa parábola o sentido imediato e profundo da verdade que está ali expressa a compreensão do reino alguém que fala assim eu compreendi eu consigo enxergar eu consigo perceber é lógico que isso não é tão simples porque a parábola ela narra uma verdade em poucas linhas em poucas palavras eu sei que essa compreensão ela é gradual essa compreensão se alarga mas essa compreensão tem um começo e tem um desenvolvimento um desdobramento na nossa história que aqui no capítulo 12 de Hebreus é dito como se fosse uma corrida uma caminhada é um exercício constante de uma experiência com Deus com a verdade com as coisas espirituais então até mesmo um homem profano como o Roberto Carlos na sua música o homem ele conseguiu colocar de maneira clara dizendo que o Senhor virá buscar colher os frutos da semente que um dia ele plantou no coração daqueles que compreenderam essa verdade ele coloca na música claramente daqueles que compreenderam ou daquele que compreendeu então toda a nossa dificuldade no exercício da caminhada está no fato de nós não compreendermos ou de nós compreendermos muito pouco ou uma compreensão um tanto deficiente veja só nesse texto de Hebreus primeiramente o apóstolo coloca assim ao final da apresentação da galeria desses homens de fé no capítulo anterior e agora ele diz assim portanto também nós veja como essa galeria de homens de fé ela se estende para além desses que aqui foram nomeados o que significa que o seu nome o meu nome poderia ou pode ou poderá estar aqui nesta mesma galeria então imagine só vamos falar de maneira bastante pedagógica imagine que essa lista de nomes que começou lá atrás com Abel o primeiro que o escritor apresentou que obteve um bom testemunho da sua fé essa lista ela foi crescendo ao longo da história e ela continua então o seu nome pode ser acrescido a essa lista o meu nome também poderá ser acrescido nesta lista de modo que no final da história imagine só o nome de todos aqueles que pelo exercício da fé e a fé em si mesmo esse nome fé ou a fé já pressupõe visão a fé pressupõe percepção a fé pressupõe compreensão ou seja o que é a fé se não a intuição do nosso espírito diante das coisas que os olhos físicos não podem ver ou diante de todos os fenômenos ou dos fatos espirituais que os nossos sentidos não podem contatar isso é fé fé quando nós conseguimos perceber que este mundo com tudo que ele possui é temporal é passageiro é fugaz e que todos os seus bens não compensam ainda o que há de preparado para aqueles que amam a Deus uma experiência real quando nós conseguirmos vencer completamente o mundo completamente o pecado e nós nos desvencilharmos de todas as limitações sensoriais que hoje nos impedem de ter um contato mais direto mais pessoal com Deus apóstolo apóstolo Paulo vai dizer que nós andamos por fé e não por vistas ele fala isso no contexto ele está dizendo que enquanto nós estamos neste corpo nós estamos privados portanto de uma experiência direta com as realidades espirituais lógico que o pensamento não é platônico no sentido de que esse corpo é mal e vamos um dia nos livrar do corpo ele diz enquanto neste corpo no sentido neste corpo mortal esse corpo que está reduzido a vergonha a escravidão reduzido ao materialismo reduzido a percepção deste mundo imediato que nos impede de contemplar além das coisas imediadas então a primeira coisa que nós devemos então trazer para nós exatamente isso a necessidade do desenvolvimento dessa fé dessa percepção interessante que no início da nossa experiência nossa caminhada a maioria dos cristãos podem constatar isso havia muito gás né usando aqui a palavra do vulgo havia muito ânimo muita alegria muita entrega e com o tempo essas coisas vão acabando vão diminuindo será que é porque nós vamos nos acostumando ou será que é porque a nossa fé ela vai se tornando opaca um pouco obscurecida a visão espiritual vai se diminuindo temos que perguntar isso não é então somente aqueles que desenvolvem portanto uma fé capaz de passar por todas as adversidades da vida para que ela seja purificada como o ouro perecível passa pelo fogo para que ela seja aprovada é que terão seus nomes portanto arrolados nesta lista de vencedores vencedor é aquele que consegue perceber que compreende e porque obteve tal compreensão agora ele tem uma experiência de viver o reino de Deus na terra aqui e agora mas não é o reino deste mundo que muitos confundem com o reino de Deus por exemplo tem alguns cristãos da linha teológica e da teologia da prosperidade que eles entendem que experimentar e vivenciar o reino de Deus hoje é ter uma vida materialmente de sucesso uma vida financeira de sucesso uma vida material de sucesso o que é um grande equívoco porque se assim fosse todos que tivessem dinheiro no mundo seriam o que seriam vencedores e todos que não fossem prósperos seriam o que derrotados mas isso não nem é verdade do ponto de vista da escritora e nem do ponto de vista da história porque na história nós vemos vencedores eu sei que talvez não consigo mencionar meia dúzia de vencedores que nós podemos lembrar ou apontar mas esses tais vencedores que foram estiveram presentes na história e manifestaram tal vitória foram pessoas homens e mulheres que se desprenderam de qualquer tipo de coisa que pudesse segurá-lo mantê-lo nessa vida mesquinha das coisas materiais homens que ou ou tinham muito e então entregaram seus bens aos pobres ou pessoas que não tendo nada se colocaram no caminho de adquirir algo para as pessoas distribuir ver o exercício da fraternidade praticar as boas obras socorrer o necessitado levantar o caído socorrer o aflito o órfão a viúva interessante que Tiago fala na sua epístola exatamente isso ele fala que a verdadeira religião da pessoa qual é a verdadeira religião ele diz lá a verdadeira religião é o cristianismo ainda continuou dizendo não o hinduísmo não o budismo não o islamismo mas o cristianismo ele não diz isso na sua epístola quem já leu nunca leram mas já ouviram falar também não o que ele diz gente mas que coisa esse Tiago ou ele era maluco ou ele não era evangélico porque ele diz olha a verdadeira religião olha o peso dessa palavra repita comigo a verdadeira religião fala isso tem um peso a verdadeira olha se ele fala a verdadeira religião é porque existem falsas religiões e dentre tantas religiões existe uma que é verdadeira ou que se pode dizer ser verdadeira a religião verdadeira consiste em assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades isso aí é um golpe que nós recebemos muito grande para fazer morrer o orgulho e a nossa presunção de sermos verdadeiros religiosos o próprio Jesus também fala em João capítulo 4 acerca do verdadeiro adorador olha o verdadeiro lógico o contexto lá de João capítulo 4 é um pouco diferente do de Tiago porque Tiago fala a verdadeira religião usa o termo verdadeiro para contrapor ao falso a falsa a verdadeira religião em oposição a falsa religião no caso de Cristo em João capítulo 4 ele não usa o termo verdadeiro para contrapor ao que é falso mas para contrapor aquilo que não tem realidade de todo modo aquilo que não tem realidade não pode ser verdadeiro ou aquilo que tem apenas uma aparência ou aquilo que não sendo a realidade espiritual de Deus no espírito humano consiste em meros ritos ou em meros lugares sagrados então eu acredito que nós que hoje estamos neste ministério que estamos começando a pensar um pouco acerca da fé acerca da verdade acerca do reino de Deus o que nós temos agora é de buscar essa compreensão pessoal senhor eu quero eu preciso contemplar porque somente assim nós poderemos chegar a esse status né esse status de verdadeiro adorador de verdadeira religião e então estamos também nessa galeria de grandes heróis da fé mas isso vai requerer de nós muita disposição a vida cristã não é fácil se alguém disse pra você que era fácil mentiram pra você é certo que nós pensávamos e até dizíamos no passado nós cristãos de maneira geral que o caminho é estreito e a porta é estreita passou quem diz não éramos nós que dizíamos isso mas é a escritura que diz o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 7 nós dizíamos que o caminho estreito e a porta estreita era exatamente o seguir os protocolos da religião chamada cristianismo ou seja para alguns esse caminho estreito e essa porta estreita se resume ao cumprimento ao exercício e ao recebimento dos chamados sacramentos ou seja o maior grupo representante do cristianismo entende que toda a graça divina é experimentada por meio dos sacramentos se você passa pelos sacramentos pelo batismo pela primeira comunhão ou que seja pela comunhão pela eucaristia passa por um casamento abençoado pelo padre você passa por todos os ritos aí então você é alguém que está na graça de Deus e cheio da graça de Deus para isso eles pensam que se assim você está dentro desse caminho sacramental então você está no caminho certo isto é no caminho estreito e a porta estreita por outro lado há aqueles que por muito tempo disseram hoje ainda há uma meia dúzia que diz mas ainda se diz que o caminho estreito e a porta estreita é o caminho de uma vida aceta uma vida cheia de asceticismo uma vida de abstinência de não comer isso não beber aquilo não vestir aquilo outro ter uma vida restrita ao jejum às vigílias às orações eles entendem que aqueles que abrem mão das coisas desta vida eu não digo das coisas deste mundo eu digo as coisas da vida por que coisas da vida ora porque nós estamos na vida na existência o próprio Cristo quando se fez homem enquanto o homem viveu nesta vida como homem normal Jesus não era nenhuma seta João Batista era seta João Batista ele tinha uma compreensão do evangelho talvez em razão do seu próprio chamamento da necessidade que ele tinha de viver recluso separado do povo religioso da época João Batista era um nazireu ele foi um essênio e portanto ele viveu uma vida regrada não era dado ao vinho e nenhum tipo de bebida alcoólica não era dado a banquetes era homem de jejum homem de vigílias mas no caso de João Batista isso se explica a partir de uma de um chamamento individual pessoal que é cabível somente àqueles que se compreendem enquanto chamado para um chamado específico não como alguma coisa que se impõe como regra de vida religiosa então mesmo no antigo testamento quando Deus falava acerca dos nazireus dizia que isso era algo pessoal algo que alguém via necessidade fazia até um voto com Deus não era algo que era aplicável a todo mundo mas diferente de João Batista Jesus não tinha nenhum voto salvo engano ou talvez tivesse o voto da castidade né mas isso aí muito natural porque ele não veio ao mundo para dar continuidade à linhagem de Adão mas ele veio ao mundo para encerrar em si mesmo a linhagem de Adão ele veio para morrer porque era na sua morte que se encerraria então toda a velha criação o velho homem para em ressurreição renascer um novo homem mas Jesus enquanto homem viveu a vida humana tanto é que ninguém esperaria que alguém como Jesus Cristo começasse o seu ministério numa festa de casamento quem há de se esperar isso onde você acha que Cristo deveria começar seu ministério eu acho que deveria ser no templo na sinagoga sei lá onde mais em algum lugar que justificasse a sua missão espiritual mas não ele foi convidado para uma festa de casamento recebeu um convite e ele foi como um convidado ficou lá um dia dois dias bebendo vinho o texto não diz que ele bebia que ele bebeu vinho na festa é verdade mas eu acho que ele bebeu vinho até porque ele próprio declara acerca de si mesmo que ele bebia vinho lembram disso? não quando ele fala salve em grande em Mateus capítulo 11 ele diz olha para vocês seus fariseus seus escribas não tem jeito vocês nunca vão receber a verdade de Deus porque Deus enviou João Batista que nem comia e nem bebia João Batista comia e bebia? hã? não? então ele morreu de fome e de sede João Batista comia e bebia? sim ou não? a própria Bíblia não fala que ele comia mel e gafanhoto? não é isso? então ele comia mas ele não comia nem bebia o que não quer dizer que ele não se alimentava quer dizer que ele era homem dado a jejum sim ou não? e que ele era abstemio de bebida alcoólica em geral beber no sentido de ingerir bebida alcoólica não é assim que a gente fala hoje em dia o fulano você bebe? paola você bebe? todo mundo entendeu que eu quis dizer bebida alcoólica sim ou não? porque ela bebe suco ela bebe café bebe leite bebe água então esse termo beber simplesmente todos entendem o que significa então João Batista não comia e nem bebia ou seja era homem de muitos jejuns e homem que era abstemio de bebida alcoólica aí Cristo continua e vocês dizem sobre ele que ele tem demônio ou seja a sua o fato de ele ser assético faz com que vocês digam que ele é endemoniado porque quem não come nem bebe só pode ser endemoniado aí veio o filho do homem que come e bebe que come e bebe o filho do homem não é nenhuma acusação que fizeram contra ele não é Jesus dizendo veio João Batista que não comia não bebia e vocês dizem que ele é endemoniado agora veio o filho do homem que come está declarando e bebe e vocês o chamam de glutão e beberrão ou seja não tem jeito para vocês Cristo tinha uma vida normal natural não tinha uma vida certa não e quando diz que João Batista não comia nem bebia o que significa dizer que ele era homem de muitos jejuns e que não era abstemio e que era abstemio quando fala de Cristo que ele comia e bebia quer dizer que ele nem era abstemio e nem era dado a jejuns mas Jesus não era homem de jejuns não salvo engano me recordo de que ele tenha jejuado uma vez que eu me lembre de estar registrado no evangelho talvez tenha jejuado mais vezes mas não foi registrado vão dizer que 40 dias compensou por toda sua vida 40 dias de jejum toda sua vida todos os efeitos aqueles voltando ao ponto que pensam que o caminho estreito e a porta estreita é uma vida assética uma vida que não é vivida as pessoas param de viver as pessoas param de se relacionarem umas com as outras elas param de se alegrar chamam isso de caminho estreito aí a pessoa está lá sofrendo num sol quente com aquele paletó preto aquele paletó da cia do terno já viu lá cia do terno tem paletó de 149,90 feito de petróleo nenhum desprezo mas é porque por ser feito de petróleo e a pessoa compra preto ainda pensa no sol quente o calor que dá debaixo daquela roupa aí ela está assim eu estou no caminho estreito eu estou suando quanto mais eu suar mais o caminho é estreito aí deixa de ir a uma festinha de amigos ou de parentes todo mundo vai a pessoa não vai fica lá sozinha é o caminho é estreito entende-se dessa maneira então uns pensam que é sacramento outros pensam que é uma vida assética e quando os conseguem perceber que esse caminho estreito eu dizia não é fácil vida cristã não é fácil vida cristã num sentido amplo da acepção não é fácil o próprio Jesus disse olha no mundo tereis aflições mas não é qualquer tipo de aflição é uma aflição de alma e uma aflição externa porque o mundo sufoca a todos aqueles que compreenderam o reino de Deus porque esses compreenderam o reino de Deus o que ocorre eles vendem tudo o que tem no sentido simbólico da coisa ou seja eles pelo reino de Deus eles trocam todo o mundo pela pérola de grande valor essa pessoa não serve para o mundo o mundo não vai gostar dessa pessoa e isso porque agora ele vai viver o reino de Deus no seu espírito na sua alma no seu coração como sendo ele uma expressão de Deus sobre a terra que expressão é essa? o homem foi criado a imagem e a semelhança de Deus então ser a imagem e a semelhança de Deus no sentido prático é manifestar por meio dos atributos humanos os atributos divinos ou seja os atributos humanos como canais por onde passam os atributos divinos o amor humano todo homem ama este amor portanto porque os animais não amam e se o fazem o fazem instintivamente não pode dizer que o animal ama como ama o ser humano que o animal quer bem como quer bem o ser humano não pode pensar dessa maneira então esses aspectos da alma humana esses atributos da alma humana são para que os atributos divinos possam passar e serem manifestados como foi no caso do maior homem que a história já conheceu que é Jesus Cristo não é sem razão que aqui no capítulo 12 a despeito de tudo que foi colocado anteriormente observa que todos os heróis de fé do capítulo 11 são colocados não como modelos não como modelos olha só capítulo 12 versículo 1 portanto também nós visto que temos a rodear nos tão grande nuvem de testemunhas na verdade aqui deveria ser traduzido ao termo testemunhas por mártires a palavra testemunha é a palavra marte temos a rodear nos tão grande nuvem de mártires o termo nuvem é um termo para expressar uma grande e uma quantidade incontável de mártires da história como se fosse uma você já viu aqui uma nuvem de gafanhotos você percebe que não tem nem como contar não tem é uma coisa inumerável nós estamos então rodeados a história ela está repleta de mártires homens que pela fé viveram para Deus e viver para Deus implica necessariamente a morte para o mundo por isso o caminho é estreito a porta é estreita e eu sei também que nesse caminho estreito existem níveis de entrega nós temos que compreender isso o próprio Jesus ele fala sobre aqueles que receberam cinco talentos outros três talentos outros dois talentos e isso é justificado conforme diz Cristo pela pela capacidade do vaso ou seja não se pode colocar cinco litros num vaso que só cabe dois litros só cabem dois litros então cada um tem uma quantidade uma largura e essa largura esse coração largo ou mais estreito vai depender do chamamento de Deus alguns foram chamados para serem luz do mundo sal da terra numa vida um pouco mais restrita outros foram chamados para ganhar o mundo como foram os apóstolos foram levados por Deus enviados por Deus e por isso eles estavam restritos Paulo ao dizer sobre casamento em 1 Coríntios capítulo 7 ele deixa muito claro que o casamento em si mesmo ele é muito bom e até necessário para a maioria das pessoas todavia ele diz que o casamento se torna um fator de restrição para se servir a Deus porque a pessoa não teria liberdade de sair de pregar porque a família exige que se retorne para casa que se trabalhe num trabalho secular escravizante fixo para manter a família apóstolo Paulo era sozinho pelo menos durante todo o seu ministério e portanto ele saia passava fome frio outra vez estava com abundância outra vez estava com escassez mas nada disso atingia uma suposta família que ele poderia ter porque era um homem livre então é certo que esses mártires embora eles tenham papéis e dimensões diferentes de expressão do reino de Deus mas todos são mártires então ele vai colocando olha a quantidade de mártires em toda a história que nos rodeiam agora nós também uma vez incluídos nesta lista não temos nenhum deles que vieram antes de nós como modelo mas ele vai apresentar o maior homem o maior mártir da história mártir não no sentido da obra de redenção na obra de redenção foi entrega eu falo da sua vida humana enquanto homem para si mesmo enquanto ser humano ele vai dizendo aqui olha versículo primeiro né ou melhor versículo 2 olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé Jesus o qual em troca da alegria que ele estava proposta suportou a cruz não fazendo o caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus ou seja Cristo como homem a nossa semelhança ele teve uma vida humana de caminho estreito e porta estreita ele foi um homem e como homem em toda sua existência ele foi um mártir alguém que viveu para Deus ou seja o fato de ele ir aos banquetes comer com pecadores não fazia dele alguém que andava pelo caminho largo ou pela porta larga muito me parece inclusive que toda essa ideia de caminho estreito e porta estreita do ponto de vista de uma vida aceta ou acética isso é uma uma visão que foi implantada pelo maligno ou por mentes malignas exatamente para trazer uma falsa sensação de que alguém está ou esteja no caminho estreito estando no caminho largo porque o caminho estreito ele não tem nenhuma relação com o que chamam de pecados culturais os pecados culturais não são pecados para Deus os pecados culturais só podem ser pecados para aquela cultura que assim considera é a transgressão de uma ordem que foi imposta por uma convenção de mentes que entenderam que o viver deve ser daquele modo até porque ninguém poderá satisfazer todas as culturas do mundo porque aquilo que para você aqui pode ser pecado em outra cultura não é pecado então certamente essa visão estreita da verdade visa exatamente ao engano para que as pessoas não percebam que o caminho estreito consiste no negar a si mesmo o negar a si mesmo é requisito mas não é negar a si mesmo no sentido da vida aceta ou acética porque há pessoas que negam a si o que é próprio da vida e acham que estão negando a si mesmo o negar a si mesmo diz respeito exatamente a você amar o outro e amar a Deus verdadeiramente porque não se pode amar ao outro ou a Deus verdadeiramente sem negar a si mesmo porque hoje em dia o que nós vemos nós vemos pessoas que choram por exemplo diante de um cadáver de um ente querido que morreu só está em desespero ali chorando aí eu pergunto e por que chora tanto essa pessoa ah porque deve amar muito né mas amar a quem amar ao que se foi ou amar a si própria que ficará desprovida de todo o benefício que o morto quando estava vivo lhe trazia essa é a pergunta porque se ama tanto deve se amar em vida agora não despreza-se em vida não acolhe-se em vida não visita em vida não socorre em vida aí quando morre mas o quanto que eu amava essa pessoa lógico lavava suas roupas cozinhava pra você bancava sua vida financeira ficava com seus filhos pra você ir pra balada tinha vários benefícios te dava presente final de ano ah agora você perdeu a boquinha perdeu a boa vida porque amar o outro é não amar a si mesmo quando Paulo dá aquela descrição em 1 Coríntios capítulo 13 ele fala que o amor não arde em ciúmes é porque o ciúme é amor a si mesmo quando diz que o amor tudo sofre é porque o amor a si mesmo não aceita o sofrimento seu então verifica lá 1 Coríntios capítulo 13 todas aquelas características do amor é exatamente um amor que deixa ir livre um amor que não exige recompensa um amor que não barganha que não se alicerça naquilo que poderia ganhar não tem essa esperança o amor ele é simplesmente ele é simples e mera doação mera não se pode falar mera doação mas amar é doar-se doação doação e doação e isso é um caminho estreito é o caminho estreito é a porta estreita então o escritor aos hebreus ele nos apresenta aqui o modelo a ser seguido e não somente o modelo mas nos mostra o próprio jesus em sua vida humana como sendo aquele para quem devemos olhar para que nós não venhamos a desanimar ou seja devemos saber que o caminho do martírio o caminho de ser testemunha o caminho de ser um vencedor é um caminho de sofrimento nunca foi dito por jesus que o caminho do discipulado é um caminho sem sofrimento nunca foi dito em nenhum lugar não como diz pedro né ou melhor pedro fala que ninguém sofra como ladrão como maldizente não os sofrimentos causados por nós mas os sofrimentos que o mundo imprime em todos aqueles que não são do mundo capítulo 12 versículo 1 portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta então veja está dizendo a vida de fé a vida com deus é uma carreira é como que uma corrida e o modo de se percorrer todo esse caminho é com perseverança o problema é que nós estamos constantemente sendo assediados pelo pecado e o pecado pelo que me parece aqui neste contexto porque se coloca no singular não somente no singular mas também de modo definido ele está falando de um pecado específico não de qualquer tipo de pecado ele fala do pecado de o pecado que nos assedia diariamente constantemente com toda força e este pecado pelo contexto de Hebreus do livro de Hebreus é o pecado da incredulidade pastor mas é sério eu já sou crente é o pecado da incredulidade está a nos rodear constantemente somos levados constantemente a viver uma vida incrédula não devemos confundir aqui porque muitos entendem a fé como sendo o credo num credo como sendo o exercício de uma mera convicção doutrinária num dado conjunto de regras que se diz ortodoxas nesse caso também se pode mudar de credo você pode ficar incrédulo eventualmente com o seu atual credo mas é mais difícil porque se incute na mente muito essa questão de perseverar e se manter nos credos humanos mas a incredulidade de fato de verdade ela vem com tanta avidez no nosso coração quando nós consentindo com a palavra escrita a colocamos ou a deixamos de praticar deixamos de viver a palavra a incredulidade na escritura não é caracterizada simplesmente pela negação da doutrina pelo contrário se você olhar amplamente no antigo testamento sobretudo nos evangelhos nós vamos encontrar um povo totalmente crédulo ali alicerçados na lei e nos profetas mas um povo que não cria verdadeiramente naquilo que professavam crer porque as escrituras falavam acerca de Cristo e eles mataram a Cristo quando se lê as epístolas nós vemos igrejas inteiras que tinham zelo pela doutrina mas que eram incrédulos com respeito a recepção da palavra no coração quando é que eu me torno o incrédulo quando eu confesso com a minha boca que aquela doutrina é muito boa mas quando eu digo sem palavras que ela não é boa para a minha vida para a minha vida e para o meu viver por exemplo vamos pensar no homem que encontrou o tesouro escondido no campo da parábola de Mateus 13 ele encontrou o tesouro ele viu o tesouro ele sabia que aquela propriedade estaria à venda que custaria tanto ele vai para casa ele faz os cálculos do que ele possui e ao fazer os cálculos ele percebe que se ele vender todos os seus bens ele conseguirá o dinheiro para adquirir aquele campo porque lá está o tesouro o tesouro é o reino de Deus ele acredita que aquele tesouro é bom para a sua vida o que ele faz ele vende tudo e adquire o campo por causa do tesouro entenderam então agora e se ele falasse para todo mundo rapaz encontrei um campo com um tesouro maravilhoso e saísse e fizesse disso agora a sua prédica o seu sermão para onde ele fosse ele pregava encontrei um tesouro no campo sim mas e você esse campo é seu? não não é meu e ele custa tanto você comprou? não mas vale tanto e digo mais vale a pena fazer disso a sua pregação eu sei eu não estou aqui jamais absolutamente transferindo essas palavras para vocês me isentando mas como eu disse esse caminho é um caminho que é experimentado dia a dia ninguém se tornará um vencedor de hoje para amanhã mas é algo que vai sendo imprimido na alma impresso inscrito pouco a pouco e vai gerando sentimentos contraditórios alegria e tristeza ânimo desânimo nós vamos ficando perplexos diante de tudo que conseguimos enxergar vamos ficando desesperados desesperados mas é o caminho é algo está acontecendo dentro de nós então veja você que o pecado da incredulidade não consiste na negação de um credo entenda isso mas está na negação ou não recepção daquela palavra no coração a fim de ser vivida por nós no caso se nós falamos por exemplo imagine só eu estava vendo eu vi um vídeo semana passada de uma pessoa e ela falava assim com uma ira uma raiva de nós cristãos ele dizia você não é um cristão eu não tenho problema porque eu não estou dizendo para ninguém que sou um cristão e não sou cristão olha você é um cristão e você é um cristão porque ele tinha os fundamentos não estava falando sem fundamentos estava falando sem amor estava falando por disputa por competição por porfia qualquer coisa mas falava verdades porque Jesus diz para você fazer deste modo e você não faz e você sabe e Jesus fez ordenou que você fizesse e você não faz entende então o evangelho de Jesus Cristo a mensagem que ele trouxe a nós muitas vezes ela não é aceita e recebida no coração não é confronta é não o confronto é natural ao chegar ela encontra outras coisas aqui dentro de mim agora ao confronto quando nós lutamos contra esta coisa é contra essa palavra que chega a nós não é então o apóstolo fala para nós nos desembarassarmos de todo o peso esse peso é qualquer coisa que porventura nos atrapalhe qualquer coisa que impeça qualquer coisa que obstrua porque não se pode correr uma carreira com pesos com pesos nós devemos desvencilhar nos tornar livres e leves e tomando conta cuidado para não sermos pegos pelo pecado da incredulidade que tenazmente nos assedia devemos correr com perseverança ou seja sem parar sem se cansar sem desanimar sem descair no coração e a maneira ele diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta porque ele poderia não vir ao mundo poderia não se fazer homem poderia seguir sendo o que era na glória no seio do pai ou não poderia mas ele suportou a cruz ele se fez homem não fazendo caso da vergonha e agora olha o resultado está assentado a destra de Deus considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma e aqui o apóstolo toca no contexto exato do problema maior dos hebreus eles estavam desmaiando desanimando em face dos sofrimentos que ele vivia lembram lá de hebreus capítulo 10 versículo 26 em diante não sei se é bem isso mas quando ele coloca claramente isso versículo 30 capítulo 10 do 32 em diante quando demonstra o contexto em que os hebreus viviam de perseguição de morte de perdas de danos sofridos em razão da sua fé é quando você está sofrendo e você fala assim puxa vida mas eu poderia me livrar desse peso desse problema desse caminho às vezes não simplesmente por coisas pecaminosas mas só para se livrar do caminho estreito ele diz olha não podemos desanimar em nossa alma ele vai seguir a partir do versículo 4 em diante dizendo que todo o sofrimento pelo qual nós passamos ele nos é necessário para a disciplina disciplina em dois sentidos para que a nossa alma seja endireitada e a disciplina enquanto correção para o endireitamento endireitamento do nosso coração a foco não sim é a disciplina enquanto tratamento correção do coração vocês entendem o que eu estou falando? quando um pai corrige o filho não é para ele endireitar no caminho dele? se ajeitar na conduta no procedimento disciplina enquanto correção e disciplina para que a alma uma vez disciplinada ela seja reta então disciplina enquanto correção disciplina enquanto conduta os sofrimentos servem para a nossa disciplina em todos os sentidos tem Hebreus capítulo 2 versículos Hebreus 2 versículos 10 e 11 e também Hebreus capítulo 7 ou melhor Hebreus capítulo 5 também versículo 7 a 9 esses dois textos dizem isso tá ok? então a necessidade de nós não desmaiarmos diante desse caminho estreito ou seja há um encorajamento né e o encorajamento não se faz por meio de alargar o caminho e nem de negar quão estreito é o caminho mas o encorajamento é olhai para Cristo ele venceu ele como homem assim como nós venceu e portanto nós havemos de vencer havendo em nós o que? perseverança amém igreja?